Nossos sonhos de vencer, temos que juntar, o tesouro escondido, vamos procurar, o tesouro escondido. Dale pior geração, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje que é? O que tem hoje? É aquele dia mais aleatório da sua semana. O SBS, óbvio, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Não é o SBS do Oda, esse é melhor porque esse aqui tem chamas azuis nas perguntas. Quando tem chamas azuis, eu simplesmente amo, eu adoro, tá bom? Quer mandar a tua pergunta sobre chama azul? Os links estão aí na descrição. Manda para a comunidade e um para o Insta para deixar a tua perguntinha lá, tá? Então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas, mas antes, como vocês são meus amigos, eu queria mostrar uma coisa bem legal para vocês. Se liga só. Olha só galera, meu beijo fica muito mais feliz quando eu recebo a minha caixa da Nerd ao Cubo. Sabe por quê? Porque é sempre uma experiência incrível. É como no dia do seu aniversário, você ganhar aquele presentão, aquela sensação de abrir uma caixa misteriosa. Fala sério, é sempre maravilha. Só que a grande diferença é que no seu aniversário, tu sempre deve ganhar algo que nunca vai usar. Estava precisando de uma camiseta nova, porque se for estar tudo furada, vai e ganha um kit de chave de fendas da lojinha de R$1,99. Só que na Nerd ao Cubo, isso não acontece, você nunca se decepciona. Olha só galera, Lavender Nightmare, quem nunca jogou Pokémon, fala sério. E esse Gengar, que irado. Mas não só isso, olha só. Midoriya-chan, versão Cubo. E esse maravilhoso copo de café do Rick Pickle. Olha o episódio do Rick Morty. Capa maravilhosa de almofada do querido Sombo. Essa aqui vai para o meu cenário, olha aí. Uma super edição incrível de Avatar, a lenda de Aang, melhor do colorido, hein. O maneiro da Nerd ao Cubo é que é um clube de assinatura onde todos os meses, uma caixa temática diferente e recheada, toda relacionada ao mundo geek e nerd, vai chegar aí na sua casa. Ou seja, presentes todos os meses. Fala sério, meu amigo. Eu sei que você merece. Eu sei. Existem diversos planos, mensal, trimestral, semestral e anual, mas com valores a partir de R$79,90 por mês. Mas claro que membro da pior geração aqui do canal tem uma super surpresa, porque usando o meu link e o cupom MANGAQ, você já garante um desconto de R$25,00 na sua primeira assinatura. Mas, ó, corre porque a desse mês já está acabando. Clica aqui no link da descrição e aproveita. Bora lá, então. Vamos começar com a pergunta aqui do Estevão Cavalcante. Se a Bonnie encostasse na Sugar com o intuito de envelhecê-lo, o que aconteceria? Rapaz, vou até colocar o óculos aqui. Essas perguntas de Pug na mata, o que vocês mandam esses negócios aí, cara? O que aconteceria se a Bonnie tocasse? A Sugar não pode envelhecer por conta do drawback do fruto dela. Só que a Bonnie é um poder externo, é uma alteração externa. Então eu creio que ela poderia envelhecer sim e alterar sua aparência, porque o que limita a idade dela naquela aparência eterna é exclusivamente o seu fruto e não necessariamente um poder externo que não possa ter qualquer efeito. Seria como a juventude perene, né? A cirurgia que o Lao pode fazer. Será que ela poderia alterar a aparência da pessoa para mais velha ou para mais doce? Poderia, porque é uma coisa externa. Geralmente a cirurgia perene quer dizer ali com os efeitos da passagem da vida do usuário e tudo mais. Então poderia sim. Achou que ia me pegar nessa daí? Não, rapaz. Estou falando que aqui é... O negócio é doido. Aí o Adriano Santos perguntou o seguinte. Sabemos que o Kuma pode empurrar coisas ou objetos em uma velocidade absurda através de um tapa. Sabendo disso, pergunta. O Kuma pode se transportar por aí dando apenas um tapinha na sua bunda? Engraçado, né? O cara dando uns tapas assim na bunda dele. Para andar rápido, em câmera lenta, você vê o Kuma passando. Ele dando uns tapas na bunda dele. É que curioso, né? Mas olha só. O Kuma nos teletransporta, hein, galera? Ele nem teletransporta ninguém, tá bom? Ele realmente utiliza a técnica de empurrar das patinhas do urso. Uma patinha macia que ele sutilmente bate nas pessoas. E ele utiliza para ele também. Ele tem uma velocidade absurda. Não vimos ainda ele utilizando esse... Vou chamar de teletransporte que a gente fala aqui no tema. Eu vou chamar assim. Esse teletransporte onde ele move as pessoas de uma ilha para outra. Não vimos ele utilizar nele. Mas vimos ele ter uma velocidade extremamente absurda que beira isso. Como se ele sumisse de um lugar e uma fração de segundo aparecesse em outra. E ele usa o poder da sua fruta. Tá bom? Geralmente empurrando o ar. É isso que ele faz. Ele pode. Até porque temos outros personagens que sofrem também com os efeitos da sua... Temos o Foxy que pode ser acertado pelo seu próprio poder. Temos o Doflamingo que pode utilizar os seus fios para fazer cirurgias. Então sim, o Kuma pode dar um tapinha na bunda dele e se mover para qualquer lugar. A fruta do Kuma... O Ode é inteligente, né? Quando a fruta é muito forte, o que ele faz? Ele mata o personagem, ele manda preso. A fruta do Kuma é um absurdo. Porque ele tira a dor, cura tudo. Ele pode se mover para qualquer lugar. Qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer poder. Ele pode repelir. É simplesmente fantástico. Vamos lá. O Nadson Gomes perguntou o seguinte. Você acha que o Akainu que faz a sua própria comida... Ou ele tem medo do fogão e de se queimar da chama azul? Cara, genial essa, maluco. É bruto mesmo, velho. Perfeito. Então galera, aí ó. Quem fica falando que tem chama azul aparecendo para derrotar o Akainu... Então o cara não cozinha a comida. Ele só come no micro-ondas. Genial essa pergunta. Realmente eu acho que o Akainu ele não usa fogão porque ele tem medo da chama azul. É a única coisa que supera o calor do seu magma. Sumireu Kamura perguntou. Os pais de Doflamingo podem ter sido os dragões celestiais ou um dos que foi salvo por Roger e Garp lá em God Valley? Pois eles vivem isolados do mundo e parecem ter se comovido depois desta experiência. Talvez eles possam fazer parte desse grupo. Seria uma explicação até legal de porque tiveram essa mudança. Qual foi o baque que fez o pai do Doflamingo mudar de ideia? Enxergar um pouco o mundo como ele realmente é? Pode ser, mas eu ainda acho que talvez não somente eles tenham outros dragões celestiais. Porque a gente precisa ter envolvimento deles no contexto atual da história. Como os pais do Doflamingo já não estão mais vivos, precisamos de outros dragões celestiais. Talvez o próprio Gorosei poderia estar lá. Talvez o San Carlos. San Carlos não, mas eu acho que realmente possa ter alguém importantíssimo envolvido com a trama atual que fazia parte dos dragões celestiais. Ou quem sabe pode ser a mãe do Shanks, o pai do Shanks, do Barba Negra, do Buggy. Tem essa teoria de que algum desses três vão ser filhos de nobres mundiais. Mas pode ter sido o próprio Shanks que foi salvo ali em God Valley, ainda bebê. E essa criança que foi salvo, necessariamente o único dragão celestial que estava ali. Por que o bebê estaria sozinho aí? Tá bom? Mas tem diversas linhas e eu acho que eles podem fazer parte. Podem. Mas precisamos de um dragão celestial envolvido diretamente com a trama atual. Tá bom? Victor Maciel perguntou se Insama poderia estar procurando as outras armas ancestrais com ele. Tipo o céu, a terra e o mar. Em Momo e Shirahoshi. A Shirahoshi ele despertou há pouco tempo e o Momo viajou há 20 anos. Por que você colocou já o Momo como sendo uma arma ancestral e o Insama? Nem colocou que é uma teoria. Já logo afirmou que os dois são armas ancestrais. Única confirmada. Olha aí. Por que você colocou três armas ancestrais? E Pluton. Onde entra Pluton aqui? Não saquei a parada. Mas vamos lá. Insama sendo uma arma ancestral? Creio que não. O Monosuke pode ter uma conexão com armas ancestrais? Mas pode sim, viu galera? Tem bons indícios. A voz de todas as coisas. Ele foi o único que conseguiu controlar a Zunisha. Parece que o Monosuke tem algo realmente especial nele. Tem que deixar um adendo. E um grande porém. O Monosuke estava no navio com o Roger. Quando ele ouviu aquela profecia sobre os dois reis. Que falava especificamente sobre Poseidon e a volta de Joy Boy. Que, convenhamos, todos apostam aí de ser Luffy. Espero que não. Espero que seja realmente outra pessoa. Mas provavelmente vai ser o Luffy mesmo. E o Momo já estava vivo naquela época. Só que, Toque, viajando para o futuro. Será que ela não viajou especificamente para dar à luz a próxima arma ancestral? Não temos qualquer tipo de informação sobre Uranus. Pluton sabemos. Poseidon também. Uranus não sabemos se é uma coisa que também como Poseidon que renasce a cada... Um determinado tempo renasce em um ser humano. Ou se é uma fruta. Tá bom, galera? Pode ser o próprio chapéu de palha gigante a arma ancestral. E aí sim, Samar teria controle de uma. Por quê? Tem uma teoria que eu gosto bastante. Que eu acho bem legal. Que talvez a arma ancestral Uranus. Seja o tesouro sagrado de Merjuaze. Tá? Ou um deles. Porque o Dolph falou que é uma coisa que apodrece rápido. Então, quando pensamos nisso, geralmente vai para alguma coisa orgânica. Um corpo. Enfim. Mas, talvez... Por que o chapéu de palha gigante pode ser um tesouro ancestral? Porque não necessariamente aquilo que apareceu para a gente é um chapéu de palha gigante. Talvez seja o tesouro. E ele mostra, quando perguntado, qual a maior ameaça do mundo. Se você pensasse um pouquinho, você vai ver que faz até sentido. Porque Uranus está diretamente ligado aos céus. E aos céus pode ser aquela coisa de observar o mundo inteiro. Não necessariamente poderes oriundos do céu. Como o Enel ou a Lua disparando um laser da morte. Tá bom? Talvez o chapéu de palha gigante seja isso. Isso é uma pergunta. Ele estava com cartaz na mão. Qual a maior ameaça agora para o meu status quo? Para o governo mundial? Mostrou o chapéu de palha gigante. Que o Luffy é a maior ameaça que ele pode ter agora. Porque ele estava com barba negra. Estava com cartaz Vivi. Estava com Poseidon que ele cortou. E estava com o Dolph. Talvez seja isso a grande arma. Mas Insama pode estar procurando estas armas? São 800 anos. Muita coisa aconteceu. Eles afastaram o povo da Ilha dos Homens Peixes. Insama deve saber que Poseidon está diretamente ligado a esse povo. Se ele estivesse procurando, eu não creio que ele teria feito isso. Ele teria aproximado eles. Eu acho que realmente Insama pode começar a tentar buscar. Mas, mas ele não buscava antes disso. Porque não alterava nada. O governo mundial sempre fez o que fez. Nunca teve qualquer tipo de alteração. E eles não contavam com o nascimento do macaco Luffy. Que veio para derrubar eles. Tá bom? Rafael Freire me mandou uma pergunta aqui. Que eu recebo bastante. É um questionamento bem curioso. E vale para todos os fãs tentarem achar a sua resposta. Luffy, ele vai realmente ser um ponto fora da curva? E vai atingir o seu auge de força aos 19 anos? Considerando que não teremos outro timeskip. Porque todos os personagens fortes atingem seu ápice de poder entre os 40 e 50 anos. Ou seja, o Luffy com 19 anos, ele vai conseguir se tornar rei dos piratas. Enquanto tivemos monstros. Roger Garp, Douglas Burnett, Doflamin, tudo na perna. Shanks, Barba Negra, tudo ali na casa dos 40 anos. E só o Luffy com 19, ele vai conseguir? Não teremos outro timeskip mesmo? Eu duvido que teremos outro timeskip. Não tem tempo, tá galera? O mundo não vai esperar esse treinamento dos chapéus de palha. O mundo agora está em ebulição. As coisas ali estão prestes a explodir. Não existe espaço para outro timeskip. Todo e qualquer desenvolvimento de poder vai ser durante as lutas e durante os árvores. Pode ser um pequeno treinamento aqui ou ali. Mas esqueçam de pular um ano, dois anos, dez anos, vinte anos. Talvez isso aconteça no final da trama. Mostrando o Luffy mais velho. Passando o seu chapéu para alguém, tá? O Luffy vai alcançar, realmente, ele já alcançou, né galera? Já fez feitos que nenhum outro pirata fez. Isso com 19 anos. Tem muito óbvio do protagonismo que muita gente odeia essa palavra. Mas o Luffy é o protagonista, olha só. Como é que ele não vai ter protagonista se é ele que lidera a chama dessa história? Então, o Luffy com 19 anos já fez feitos que nenhum outro personagem fez. E tem muito dessa coisa da sua determinação. É um personagem. O Luffy tem que ser identificável pelo seu público-alvo. Qual é o público-alvo de One Piece? Não é você aí com 45 anos, 30 anos nas costas assistindo a New. Tá aí fora, bicho. Não é você, não. O público-alvo de One Piece são jovens, ele é até os seus 16 anos, entendeu? Então, o Luffy tem que ser esse personagem sempre identificável com o público-alvo. Ele não pode ser um personagem muito mais velho. Talvez em pequenos fragmentos no fim da história. Mas não dá para ter esse tipo de timeskip. E sim, o Luffy vai superar todo mundo, tá bom? Ele vai realmente... Não ao seu auge de força, porque o Luffy pode evoluir sempre. Eu acho que ele vai superar esses caras agora, crescendo muito, se superando. Mas ele não vai parar de evoluir. Assim como o Zoro, todos os outros personagens, podem ficar bem mais fortes aí com o passar dos anos. Uma coisa até natural. Vimos que, se você pegar na época dos Rocks, o Barba Branca, a Big Mon, que já estavam ali na casa dos seus 30 anos, não eram tão fortes como são agora. Ou como eram, né? O Barba Branca mesmo nem era o homem mais forte do mundo na época do Zeeback. E foi ser depois de alguns poucos anos ali que ele evoluiu mais e mais. Então, a passagem do tempo é sempre bom e aumenta mais os poderes. Não acho que eles vão atingir o seu limite, mas vão conseguir sim se superar e passar por grandes nomes e figurões atuais do mundo de One Piece, tá? Não que ele seja mais forte, né? Tem a estratégia, tem o uso de habilidade. Não necessariamente que o Luffy seja mais forte que um Shanks, que um Kaido. Pode deltar, mas olha o tanto de dano que o Kaido já tomou. Sacou? Luffy no contra um conseguiria causar essa quantidade de dano? Ou o Haki já teria acabado, já teria murchado, já teria tomado outro knockout? Essa é a sacada. Luffy junto com seus companheiros tem muito poder, meus amigos. Vamos lá, o Plautijo mandou uma de Beresek. Que legal. Deus existe no mundo de Beresek? Pois a forma que todos veem Grift, na sua forma humana, ele sempre se apresenta como um anjo. Apesar dele ainda ter a sua forma como um dos dedos da mão de Deus. Enfim, nesse mundo tão sobrinho e pesado como Beresek, existe um ser maior que representa a bondade? Plautijo, é uma pergunta muito legal. O único Deus que existe no mundo de Beresek é a ideia do mal. Esse Deus surgiu por conta da malícia humana, ou seja, praticamente tudo da escuridão humana criou esse ser divino. Por que existe a religião no mundo de One Piece que adora Deus? Anjos, temos lá o Mosgos, temos aonde veio a Farnese, tem uma religião que realmente adora os anjos e os deuses. Essa religião, eu fiz um vídeo sobre isso bem legal, ela diretamente foi alimentada pela mão de Deus para distorcer eles como sendo demônios. Porque até o Void fala, né, anjos para uns, demônios para outros, ou seja, eles são a mesma concepção de anjos e demônios. Anjos para uns é por conta dessa religião, a Santa Sé, que distorceu as coisas dos apóstolos e tudo mais. Eles não têm esse conhecimento a fundo, mas é uma coisa que foi alimentada pela mão de Deus com o controle da causalidade. Então, a Santa Sé basicamente adora a ideia do mal e a mão de Deus, que são os anjos, tá bom? Não existe um Deus da bondade. Até onde sabemos a parte, talvez, neutra, que são os reis elementais, os quatro reis elementais que você pode fazer em contrato através de magia. Tudo que sabemos até agora é que temos o mundo astral em diversas escalas de profundidade. Ou seja, só desce, não tem nada mais claro e branco. É basicamente assim que funciona o mundo de Berserk. Álvaro Moisés Santos perguntou se o Shanks não tivesse dado o chapéu de palha para o Luffy, qual poderia ser a alcunha do Luffy? Luffy o marinheiro. É isso que seria o garpe, ele vai ali para a marinha, ele não seria pirata. Não teria ninguém para inspirar ele. Luffy ia ficar chorando, traumatizado, fez seu ídolo perder o braço. O Shanks ia motivar ele, ele ia virar marinheiro. É isso que ia acontecer, Luffy o marinheiro. Recebi bastante pergunta aqui sobre o próximo membro da tripulação dos Chapéus de Palha. Muito por conta do vídeo da Vivi que eu fiz, se ela pode voltar e quem mais entraria para a tripulação. Vivi pode voltar para o bando? Pode, tem grandes, essa sim tem grandes probabilidades de vir acontecer devido ao incidente da Revi. Talvez Vivi não possa voltar para Arabasta porque se o Cobra foi assassinado, ela precisa de uma proteção. Pode ter fugido com o cara azul, está bem plícito no mangá que foi isso que aconteceu. E voltar para a tripulação do Luffy, afinal ela é uma ex-membra oficial do Chapéu de Palha. E quem mais pode navegar com o Luffy, galera? Tem diversas pessoas que podem. Yamato é um personagem muito forte para entrar no bando do Luffy. Otama como aprendiz, alguns não gostam muito disso porque talvez Otama seja muito jovem e o Luffy seja um pouco cedo assim para realmente ter um aprendiz. Eu acharia legal ter Otama como aprendiz, seria uma dinâmica bem diferente para a tripulação. Bem legal, eu gostaria, uma coisa repetida ali com a tripulação do Roger. Não temos alguém na proximidade da idade do Shanks e do Buggy quando apareceram que eles tinham 11 anos, mas não sabemos desde quando eles estão no navio do Roger. Otama como aprendiz é uma grande possibilidade. Yamato, eu não falei a profissão qual seria, mas Yamato vai escrever a história, escreveria basicamente a sua história, o seu diário, assim como Odem fez. Isso é uma repetição da história de Odem. Vivi pode ficar mirante, tem Carrot, eu não gosto muito da Carrot, não me julguem, eu acho a Carrot meio água de salsicha. Não tem esse feeling dela dentro da tripulação, ainda acho que o Pedro vai voltar, tem a vontade dos P, ninguém com o nome P morre. O Pagaia não morreu, o Péu não morreu, o Pau de não morreu. O Pedro vai morrer? Fala sério, a vontade dos P. Então se o Pedro voltar, a Carrot definitivamente não entra aí na tripulação, tá? E mesmo assim, Carrot pode continuar também com o mirante, aquela pessoa que fica observando ali pra achar a próxima ilha, essa seria a profissão. E a Vivi, ela já tem essa característica de ficar lá em cima no mirante também observando. Então parece que é uma vaga da Vivi que Carrot pode preencher caso, Vivi não volte e fique refugiada ali com os revolucionários, que é uma grande probabilidade. Sabe quem tem grandes chances agora de viajar com o Luffy, galera? Muitas, essa que eu falei, todo mundo já pensava. É o Momonosuke. Momonosuke eu sempre descartei dele entrar pro bando do Luffy, sabe por quê? O país de Wano precisa de um Shogun, e só pode ser Momonosuke. Ele não vai derrubar Orochi, Kaido e vai sair numa viagem deixando seu país ali. Precisa ser reconstruído, precisa de um Shogun. Pode ser Hiyori? Não pode, galera. Não pode, por quê? O Japão feudal, ao qual o ano é baseado, mulheres não ocupavam cargos de Shogun ou Daimyo-s, tá bom? Por mais machista que isso pareça, é assim que é o contexto histórico do Japão. E até hoje, nos dias atuais, o Japão ainda tem muito disso, né? Mas não pode. Eu duvido que o Oda fuja muito desse contexto, porque ele tá se referenciando muito ao seu país e a esse período histórico ali, o período Edo, até mesmo, restauração Meiji, tudo baseado nesse ponto. Então precisa de um Shogun. E aí, meus amigos, entra a grande sacada. É uma teoria que eu acho que tem muitos furos, extremamente difícil de acontecer. Quem viu o vídeo que eu fiz na segunda-feira sobre o anime, aonde apareceu o Sukiaki, o pai do Oden, a voz do Sukiaki, é a mesma voz do Hitetsu. É, o ferreiro, com asas, máscara de Tengu, tem a mesma voz. O dublador é o mesmo. Isso acontece, é repetido, todo mundo sabe. Bon Clay e o Frank tem a mesma voz. Só que, geralmente, quando acontece repetição de dubladores, são em pontos diferentes da trama, em arcos diferentes, né? Olha que interessante isso. Não necessariamente no mesmo arco, dando indícios que podem ser o mesmo personagem. Aí tem a conexão de ambos serem colecionadores de bonecas Kokeshi, que já foi o que o Brook viu lá dentro do castelo a coleção do Sukiaki. E o Hitetsu foi apresentado como colecionador de bonecas Kokeshi. Tem os furos, e eu acho que o maior furo desse ponto, desses dois serem o mesmo personagem, é, obviamente, Momonosuke aparecer na frente dele, as baís, e o Hitetsu não se importar. Tem aquela velha história dele perder a sua memória e não se lembrar de nada, e assumir essa persona de um ferreiro lendário, tá bom? Mas, realmente, é um grande furo, porque, se for mesmo, na frente dele, estaria Momonosuke ali, e tinha uma lembrança do seu filho que foi assassinado, do Oden. Então, poxa, ele realigiria, da mesma forma que agiu com o Luffy, como sendo um estranho. Oda pode mudar isso. Óbvio, na narrativa, ele pode colocar que o Hitetsu não queria atrapalhar a preparação de guerra, ou ele perdeu a memória, tá? Então, esse é o grande furo, esse é o grande ponto. Mas, aonde eu quero chegar? Pra Momonosuke viajar com o Luffy, o Sukiaki tem que estar vivo. E isso abre diversos leques, por quê? Momonosuke tem que aprender sobre o segredo da criação dos poneglyphs, e o único que conhece isso é o Sukiaki, que não foi mostrado o seu corpo quando o Orochi matou. Então, o Sukiaki poderia ensinar pra ele a leitura dos poneglyphs, e a construção desse material raro e como é feito. Esse é o grande mistério. Então, tem grandes chances de, mesmo que não seja Hitetsu, o Sukiaki ainda estar vivo e aparecer. E aí, ele poderia ficar como um Shogun temporário na reconstrução do país, e o Momonosuke poderia viajar com o Luffy. E claro que, com isso, Yamato iria junto, porque Yamato jurou lealdade ao Momonosuke. É o único retentor do Momonosuke. O Kinemon, todos os outros, não são retentores do Momo, são do Oden. O único bainha que o Momonosuke possui, Yamato. Então, os dois iriam juntos. Então, pode ser que Momonosuke faça essa viagem com o Luffy, não como um aprendiz, mas realmente como alguém importante do país de Wano, que está indo pra descobrir por que as fronteiras do país de Wano precisam ser abertas. O Oden sabia. Ele foi e descobriu qual a ligação do Plan Kuzu, que faz total sentido ter alguém da família Kozuki viajando com o Luffy. Quem sabe, nesse processo, o Momonosuke já ficou mais alto, cresceu, seja por qual poder for. Tamatebaco, lá da Ilha dos Tritões, pela Boney, qualquer outro poder curioso que possa fazer ele crescer, mas tem boas chances disso vir a acontecer, viu galera? Então, essas são as possibilidades de tripulantes pro Bando dos Chapéus de Palha. Ah, vai entrar algum campeão, algum figurão? Kid vai virar aprendiz no Luffy lá? O Crocodile vai virar o Smoker? O Katakuri? Bem difícil, tá galera? São personagens bem fortes que podem se alhar, talvez, a frota, mas seria muito bom ter realmente um campeão ali na tripulação do Luffy. Só que talvez tirasse um pouquinho o brilho do Zoro e do Sanji. E todos esses que entram, sempre perguntam, pô, entrou um personagem forte na tripulação, como fica o Zoro e o Sanji? Eles sempre vão estar próximo do Luffy, o querido Força. Não tem ninguém que vai superar esses dois. Eu acho que é isso, galera. Pode entrar sim aí esses personagens. Essa coisa do Momonosuke me chamou a atenção com essa última informação vinda do anime. Pode não ser nada, tá bom? Mas guardem isso aí pra uso futuro, beleza? Momonosuke pode viajar sim, porque Sukiyaki talvez esteja vivo. Acho que é isso. Bastante pergunta respondida. Eu falo bastante, né galera? Começo a responder, não consigo mais parar. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem suas perguntas. Manda, 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 manda mais. Manda chama azul. Manda aquele fogo que derrete até lava. Qualquer coisa me chama no Insta, lá manda mensagem que eu sempre respondo todos por lá. Espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Eu adorei fazer, sempre gosto. Até os próximos. Valeu por assistir. Fui.